Ótimo sabadão pra quem tá ligado no Tarouba Esporte. O programa começa com o climão de série B do brasileiro, até porque hoje, 9 horas da noite, tem Londrina e Paissandu, lá em Belém, capital do estado do Pará. Ele mal desembarcou e já mostrou que não está de brincadeira. Não só viaja, como deve jogar. E aí você me perguntaria por quê? Porque é um atleta que tava no Santa Cruz, tava treinando, tava em atividade, tava normal, se não vinha jogando frequentemente. E nós tiramos o Igor no sentido do quê? Da preservação do atleta e ao mesmo tempo, porque aí a gente tem uma opção, e recuperação do lado físico dele. Então é evidente pra nós, é bem claro isso, eu já dizia isso anteriormente, o Igor não tinha conseguido atingir o lado físico ideal dele. Já chegou numa condição fora do normal, teve que jogar porque é o que demonstrou qualidade e confiança pra nós. E aí ele encaixou bons jogos, aí oscilou em outros, mas é um atleta que tem muita qualidade. Então a gente precisa ajustar o lado dele pra depois se tornar uma concorrência sadia e teremos dois grandes laterais, não há dúvida disso. O lateral direito, o Lucas Ramon, deve começar entre os titulares. O meio campo também pode ter mudança. Durante a semana, o técnico Cláudio Tenkat teve tempo pra testar algumas opções no setor. Como ainda não pode contar com o meio arrondinele, Igor Miranda ganhou uma oportunidade e agradou o treinador. Se optar por ele, o atacante Paulinho Mocelin fica de fora. Houve até um questionamento em alguns momentos. Ah, por que não aproveitar mais esse ou mais aquele jogador? Ou esse parece ser bom jogador? Mas era falta de tempo pra trabalhar, pra experimentar, pra colocar, pra dar oportunidade, que às vezes ficava restrito ao jogo. E às vezes ao jogo você fica um pouco algemado. Será? Vou fazer isso? Vai dar certo? Então eu vou pela segurança dos jogadores que estavam há mais tempo. Então o Igor deu pra testar mais essa semana, demonstrou um bom desenvolvimento. Então a dúvida ali, se joga Igor ou joga até o Paulinho. Então certo, o Germano, o Zé Rafael, o Gava no meio campo, isso é certo. Então vai ficar por conta ali de um dos dois jogadores pra compor o ataque, Jô e Itamar. Na zaga, Tenkat mantém a dupla Matheus e Luizão. Sílvio é o desfalque, mas a má fase de contusões parece estar com os dias contados. É que o zagueiro Everton Senna também está se recuperando, mas o retorno ainda não será contra o Paissandu. Treinou, mas ainda não se sente totalmente seguro, até porque foi uma lesão, diferente do Marcondes que foi o entorce. Então já o Senna também ainda não terá condições de nós levarmos para o jogo. Já tá treinando normalmente, mas ainda é aquele processo individual do jogador, né? E algumas divididas, alguns posicionamentos, alguns lances, meio receoso, né? E como é um zagueiro, nós não podemos ter aquele detalhe, né? Botar um zagueiro pra estar com receio, aí nós estamos lascados. Alguns atletas estão se recuperando, mas por outro lado a semana foi de perdas. Mais precisamente de volantes. Júlio Pacato teve uma lesão no joelho. A recuperação deve levar 40 dias. E Diogo Roque não joga mais no Londrina. Depois de encarar o Paissandu, hoje à noite o Londrina nem volta pra casa. Viaja direto pra Goiânia, onde na terça-feira enfrenta o Atlético Goianiense, lá no Serra Dourada. Aí já é diferente do Paissandu. É um time que mescla qualidade técnica com velocidade. É um time, inclusive, o marcador-marcador. É um time mais técnico do que propriamente de marcação. Então são duas características de equipes diferentes, né? Mas que vivem em bons momentos, bons momentos até nesse sentido. O Paissandu, que não sofre derrotas a uma certa sequência de jogos. E o Atlético Goianiense, que tá no topo da tabela junto com o Vasco.